Música Olá galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Shopping Boulevard, no primeiro domingo de setembro, e a gente veio ver o encontro de carros antigos aqui, a gente vai filmar para vocês aí, e todo primeiro domingo do mês, tem um encontro de carros aqui, tem um showzinho, então a gente veio ver como é esse encontro aqui, vamos aproveitar o domingo aí, segue aí, continua assistindo o vídeo aí com a gente. Música 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 esse carro aqui, tá, é um, se eu não me engano é o Santana Quanto, bem bonito também, aí o carro tá tudo aí, o carro é da Clássica de Car, tá, o número aí, viu, bem interessante aí, o carro participou do encontro, muito legal então galera, vocês vão ver aí todos os carros que estão aí, expostos aqui no CW Club RJ, então fica até o final do vídeo aí que vocês vão ver os carros em alta definição aqui, muito legal todo primeiro domingo o encontro está aqui, com belíssimos carros, de 1 às 4 da tarde, tá, então vamos pro vídeo aí, continua vendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, esse Fusquinha aqui que vocês estão vendo é um Fusquinha 1979, tá? Ele é o famoso 1303, tá? Esse Fusca aqui, ele é cabriolé, ou seja, ele tem teto de lona, né? Teto conversível de fábrica, tá? Esse aqui é uma relíquia. O motor, vocês viram aqui, ele tem ar-condicionado também. Pelo que eu tô vendo aqui, um motor bem mais moderno que o Fusca naturalmente tem aí, né? Que vocês veem aí pela rua. Olha só o estado desse motor, desse carro, desse motor. Também é um Classic Car também. De botar, não tem nada pra se falar. Olha o banco desse carro, espetacular. O carro completamente novo, tá? Novo. Também você pode ver, ó, modelo de roda completamente diferente do natural. Esse é o modelo 1303, tá? Aí. Você pode ver uma parte diferenciada aí. Aí. Você aí que já fez até uma conexão de Planeta de Agostinho e já viu aquele Fusquinha vermelho. Esse é um modelo original dele. Totalmente mexicano também. Completamente diferente do padrão do Fusca. É um carro da Classic Car também, né? Expos lá do Village Long. Então, pra vocês verem, o Naip é esse encontro. Encontro muito bacana. E esse carro aqui é muito, muito, muito bonito. Aí. Muito bonito. Pintura deve ser uma pintura, né? Remetente ao original aí. Ou quem sabe até ao original. Veículo placa preta também. O dono tá ali conversando, batendo papo pessoal. Muito bacana. 1979. O Fusca 1303 aí. O famoso. Todo pessoal aí que já fez coleção aí de Fusquinha. O Fusca Identidade. A Miller Pintura. O Fusca Antônio. O Fusca Identidade. Amém. 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 Muito obrigada a todos. Fui.